Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Prefeitura de Bento Gonçalves. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês o edital que tem os cargos de nível médio e técnico. A Prefeitura divulgou três editais. O edital 1, que é da Guarda Civil, tem um outro vídeo aqui no YouTube que eu analiso esse edital. O edital 2, que é para cargos de nível fundamental apenas. E o edital 3, que é para cargos de nível médio e técnico. Para cargos de nível superior vai ter um quarto edital, que ainda não foi divulgado. Está previsto para sair no início do mês de abril. Então, em breve também deve ter um quarto edital. Então, quem é de nível superior vai ter que esperar um pouquinho mais, mas também logo vai sair o edital. Quem tem nível médio ou técnico, neste vídeo eu vou mostrar as opções que vocês têm, além do Guarda Civil, que eu já mostrei em outro vídeo. E como as provas serão aplicadas em dias diferentes, nada impede que alguém que faça uma prova de um edital faça do outro. Bom, vamos ao que interessa. O edital 3 de 2022, que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Fundação La Salle, que é a organizadora desse concurso, fundaçãolassalle.org.br.concursos. E quais são as oportunidades que nós temos aqui? Primeiro, agente municipal de trânsito. O agente municipal de trânsito tem uma vaga, e este cargo tem um vencimento de R$ 2.059, com 100% de risco de vida, ou seja, vai passar dos R$ 4.000,00, a remuneração inicial, para uma carga horária de 30 horas semanais, e o cargo de agente de trânsito exige qualidade de nível médio. Tem também o cargo de agente tributário, com vencimento de R$ 2.059,00, almoxarife, R$ 1.267,00, ao vencimento, assessor administrativo, tem uma vaga R$ 2.059,00, assistente de atividades culturais, auxiliar de educação infantil, aqui é para quem é da área da educação, o auxiliar de educação infantil, inclusive um dos cursos que nós temos, curso completo para ajudar vocês na preparação, auxiliar de farmácia, de laboratório, de odontologia, cuidador, educador social, fiscal de obras, fiscal do meio ambiente, fiscal sanitário, fiscal tributário, mestre de obras, técnico agrícola, técnico de segurança do trabalho, para quem tem a formação técnica, técnico em arquivo, técnico em contabilidade, técnico em controlador de semáforo, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em radiologia, técnico em turismo, técnico tributário, tesoureiro e topógrafo. Todos esses cargos estão disponíveis, você pode escolher qualquer um deles para se candidatar. Pessoal, para alguns cargos nós teremos curso completo aqui no PGF Concursos, para os outros nós teremos um módulo comum a todos, porque para todos os cargos vão ser cobrados os conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos. São quatro disciplinas. Nos cursos completos que nós oferecemos, todo o conteúdo é trabalhado. No módulo comum a todos os cargos que a gente oferece, só não vai ter o específico de cada área, mas nós teremos no curso língua portuguesa, raciocínio lógico e legislação, porque esses três conteúdos são iguais para todos. O que muda de um cargo para outro são os conhecimentos específicos. Então, vou passar para vocês aqui rapidamente quais são os cargos que nós temos curso completo neste edital. Nós temos curso completo para o agente tributário, para o auxiliar de educação infantil, para o fiscal tributário e para o técnico tributário. Para esses cargos nós temos o curso completo. Até porque o técnico tributário, o fiscal tributário e o agente tributário, o conteúdo é o mesmo. Por isso a gente fez um curso só para esses três cargos, porque é igual o conteúdo dos três. E para o auxiliar de educação infantil, a gente tem um outro curso. Aqui são assuntos mais da pedagogia que são trabalhados no curso. Muito bem. Inscrições do concurso estão abertas do dia 22 de março, hoje, dia que saiu o edital, e seguem abertas até o dia 19 de abril. Até o 19 de abril você pode ir lá e se inscrever. Minha sugestão, não deixa para a última hora para não acabar perdendo o prazo, não acabar esquecendo. E a prova vai ser aplicada no dia 19 de junho. Pessoal, quem for fazer para a Guarda Civil Municipal, pode aproveitar, porque a prova de Guarda Civil Municipal vai ser duas semanas antes dessa. A prova do Guarda Civil Municipal, que também é nível médio, é no dia 5 de junho. E aqui no dia 19 de junho tem esses outros cargos. Então, quem fizer para o Guarda Civil Municipal pode fazer prova também aqui, no dia 19, para algum dos cargos desse edital aqui. Então, a data da prova é no dia 19. A gente tem praticamente três meses para estudar para esse concurso. Em três meses, dá para fazer uma boa preparação para este concurso. Então, é importante vocês já decidirem o cargo que vocês querem para já começar a estudar agora mesmo. Como é que é a distribuição das provas? Quem está acompanhando comigo, na página 9 do edital, a gente vai encontrar a distribuição. Vocês vão ter uma prova com 60 questões para resolver. Cada questão tem cinco alternativas e só uma correta. Letra A, B, C, D ou E. São 20 questões de específicos da área que vocês escolherem. E a parte que é comum a todos. 20 questões de português, 10 de raciocínio lógico e 10 de legislação. Como eu falei para vocês, para todos os cargos, nós temos este módulo comum a todos, que tem português, raciocínio lógico e legislação. E apenas para aqueles cargos que eu mencionei, que são os cargos da área tributária e o cargo de auxiliar de educação infantil, nós temos o curso completo também com a parte específica. Passando aqui o edital, a gente encontra um quadro de provas. E aqui, pessoal, a gente encontra também o peso da prova. Pessoal, a prova de vocês vale 100 pontos. Vejam que o conteúdo mais importante para vocês estudarem é o específico e língua portuguesa, porque aqui vocês têm 20 questões de específico, valendo dois pontos cada uma, e 20 questões de português valendo dois pontos cada uma. Dos 100 pontos da prova, 80 pontos estão aqui nessas duas disciplinas. Mas é claro que vocês também devem ter um bom resultado nessas outras disciplinas de legislação e raciocínio lógico, até para não serem eliminados, porque vocês têm que acertar no mínimo 3 de 10 em legislação, no mínimo 3 de 10 em raciocínio lógico, e no mínimo 10 das 20 questões, fazendo 20 pontos, no mínimo 10 em cada uma. Quem não fizer 10 em específico, ou 10 em português, ou 3 em legislação, ou 3 em raciocínio lógico, já está eliminado do concurso. Esses são os mínimos que vocês devem alcançar. Bom, vamos dar uma olhadinha, então, nesses conteúdos. Passado o edital, a gente vai encontrar nos anexos, para cada cargo. Se vocês querem saber o que faz o ocupante de cada um dos cargos, aqui nos anexos vocês vão encontrar essa informação. Aqui tem o agente de trânsito, com as suas especificações, qual é a atuação que se espera. O agente tributário, o almoxarife, e assim por diante. Vocês encontram aqui no anexo todas as informações. Bom, passada essa etapa, vamos ao que interessa, conteúdo das provas. Para todos os cargos, o conteúdo de português, legislação, raciocínio lógico é igual, como eu falei para vocês. Por isso mesmo, que nós oferecemos o curso, que é o módulo comum a todos os cargos. Tem esse conteúdo de português, que é o que a Banca La Salle sempre coloca nas suas provas. O professor Bruno vai trabalhar esse conteúdo com vocês, mostrando todos esses conteúdos. No final de cada assunto, o Bruno resolve questões, e lá no final ele resolve questões da La Salle. Por que ao longo do conteúdo, o Bruno traz questões de outras bancas? Porque é muito difícil conseguir provas da Fundação La Salle. Então, não teria como fazer um curso só com questões da La Salle. Então, como é que a gente combinou com o Bruno? O Bruno preparou cada assunto, e no final de cada assunto, ele traz questões de várias bancas no estilo da La Salle. E depois, no final do curso, ele complementa o curso resolvendo algumas provas da Fundação La Salle que a gente conseguiu, porque é realmente difícil conseguir provas da La Salle, já que ela não faz muitos concursos e não disponibiliza suas provas. Bom, na parte de legislação, o conteúdo é igual para todos os cargos, e aqui as aulas são comigo. Constituição Federal. O edital pede toda a Constituição. Então, em tese, eles poderiam perguntar qual é um artigo da Constituição, que tem mais de 200 artigos. É claro que eu não vou fazer vocês estudarem toda a Constituição, porque é improvável que alguns capítulos sejam cobrados. Então, como é que eu organizei o conteúdo? Eu peguei o histórico da Banca La Salle, peguei provas da La Salle que eu acessei, e percebi quais são os artigos mais cobrados. E eu montei o curso somente com esses assuntos que são mais cobrados em provas da La Salle. Nada impede que a banca nos surpreenda e pergunte a um conteúdo de algum outro artigo, claro. Mas é pouco provável. Pegando o histórico da banca, dá para ter uma ideia do que geralmente ela cobra, e nós vamos trabalhar no curso exatamente esses conteúdos. O que mais? Lei de Acesso à Informação, Lei Maria da Penha, Estatutos da Igualdade Racial Nacional e Estadual, Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, todos esses conteúdos que eu mencionei, eu já gravei as aulas, já estão disponíveis para vocês, tem as aulas e logo na sequência tem questões simuladas que eu elaborei, para que vocês possam, no final de cada assunto, treinar com questões. E temos ainda quatro leis municipais, que agora que saiu o edital eu vou gravar as aulas. Eu vou preparar essas aulas para vocês, apresentando para vocês essas quatro leis, que são a Lei Orgânica, o Regime Jurídico dos Servidores, que é o Estatuto dos Servidores, o Plano de Carreira e a Lei do Regime de Previdência. Eu vou passar esse conteúdo para vocês e depois que a gente concluir o estudo das quatro leis, eu vou fazer um grande simulado com questões que eu mesmo vou elaborar no estilo da Fundação La Salle, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na prova do nosso concurso. Inclusive, aí na descrição do curso, eu coloquei as datas que eu vou gravar essas aulas e, conforme eu for gravando as aulas, eu vou disponibilizando para vocês. Pessoal, além da legislação, a gente tem aqui, então, o Raciocínio Lógico. Aqui o Eloy Júnior vai trabalhar com vocês todos esses conteúdos, que, além de Raciocínio Lógico, que envolve sentenças e proposições, também tem Matemática junto. Apesar do conteúdo se chamar Raciocínio Lógico, é Raciocínio Lógico e Matemática. Porque também vocês vão estudar aqui regras de três, razão e proporção, porcentagem, um pouco de sistema monetário. Também aqui a questão de progressão geométrica, progressão aritmética, PA e PG, matrizes, análise combinatória. Todos esses conteúdos o professor Eloy vai trazer para vocês aqui no curso, sempre também resolvendo questões. Questões que ele mesmo elabora, questões da própria banca, questões de outras bancas, para vocês terem bastante opções de treinar para essa prova. E depois, vem os específicos para cada cargo. Então, quando você escolher um cargo, você tem que vir aqui nos específicos, ver o que você precisa estudar dentro desse cargo, dentro desse conteúdo. Então, tem aí o conteúdo de agente de trânsito, que, naturalmente, é o conteúdo mais voltado para a área do trânsito. vai envolver, além do Código de Trânsito, uma série de normas de trânsito do CONTRAN, assim como noções de primeiros socorros e algumas normas regulamentadoras. O agente tributário é um dos cursos que nós temos curso completo, como eu falei para vocês. E o conteúdo aqui, pessoal, é um pouco de direito tributário, um pouco de responsabilidade fiscal, a lei de improbidade foi colocada aqui, alguns artigos da Constituição Federal, a lei orgânica do município está repetida aqui, porque ela fala sobre tributos, e, principalmente, nós vamos estudar o Código Tributário Municipal. Como são muitas questões específicas, eu acredito que a banca vai focar aqui as questões em direito tributário e no Código Tributário do município. Então, nós vamos estudar o direito tributário, as aulas de direito tributário já estão gravadas e disponíveis para vocês. Em todos os assuntos do direito tributário, eu trago questões para vocês treinarem ao final. Depois, vamos estudar a lei de improbidade. E lá no final, eu vou deixar o Código Tributário, que eu acredito que vai ter muitas questões. Vou preparar as aulas para vocês, vamos estudar todo o Código Tributário. E vocês vão perceber que, depois de ter estudado o direito tributário, vai ficar muito mais fácil entender o Código Tributário aqui de Bento Gonçalves. E também, lá sobre o Código Tributário, eu vou fazer um simulado para vocês também poderem treinar para essa prova. Esse conteúdo, pessoal, é igual para agente fiscal e técnico tributário. Os três é o mesmo conteúdo, qualquer um deles que você escolha se inscrever. Tem o cargo de almoxarif, são assuntos mais ligados à questão de estoque, de materiais e tudo mais. O assessor administrativo, nós não teremos curso, porque o conteúdo ficou muito voltado para a administração. Então, nós não conseguiríamos gravar tudo isso até a prova, por isso, não teremos curso para este cargo administrativo. Assistente de atividades culturais, aqui são assuntos mais ligados à cultura. O auxiliar de educação infantil é um cargo da educação. E, para este cargo, nós temos aulas com a professora Jéssica, que vai trabalhar esses conteúdos pedagógicos com vocês. A Jéssica, que é pedagoga, e trabalha bastante com essa questão de educação infantil. Então, ela vai trazer para vocês esse conteúdo. Eu aqui vou dar as aulas sobre a LDB, e as demais aulas todas é a professora Jéssica, que vai preparar, explicando tudo sobre educação infantil e diretrizes curriculares, BNCC e tudo mais. Tem depois o cargo de auxiliar de farmácia, auxiliar de laboratório, odontologia e assim por diante. Aí estão os conteúdos que vocês precisarão estudar. Como eu falei para vocês, só teremos curso completo para os cargos da área tributária e para o cargo de auxiliar de educação infantil. Para os demais, temos um módulo comum a todos, que vai ajudar vocês, claro, a estudar toda a parte de português, legislação e raciocínio lógico, ficando apenas os específicos por conta própria. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise do edital de concurso para os cargos de nível médio e técnico aqui da Prefeitura de Bento Gonçalves. E eu espero vocês para juntos fazermos a preparação para este concurso, para que vocês cheguem na prova com condições de conquistar essa vaga. Espero vocês.